A chegada do PT à Prefeitura de Terezina, o deputado Firmino Filho disparou duras críticas ao acordo que uniu na capital petistas e ptbistas. Entendemos que a atitude do prefeito é humano, ela é desrespeitosa em relação à parceria que existia entre PSTB e PT. Ao longo do tempo, o PT foi nosso adversário. E durante várias eleições eles tentaram chegar pela porta da frente da Prefeitura. Infelizmente o PT não entra pela porta da frente, não entra pelo voto da população de Terezina, entra pela janela, entra pelos acordos pré-eleitoreiros. E infelizmente o PT se presta a esse papel de ser um partido terceirizado do senador João Vicente e do prefeito Manoferro. O petista Cícero Magalhães contra-ataca e contesta as críticas do Ducano. Primeiro, o Partido dos Trabalhadores não entrou pelas portas dos fundos do Palácio da Cidade. Foi convidado pelo chefe do Executivo Municipal, o prefeito é humano, ferra. O ex-prefeito e hoje deputado estadual Firmino Filho, na verdade ainda não caiu a ficha que não é mais o PSDB quem administra a Terezina. Quem administra a Terezina é o PTB com o prefeito é humano, ferra. Eu vejo diariamente a insinuação do PSDB e o PSB numa possível aliança para a prefeitura de Terezina. Então o ex-prefeito Firmino Filho e deputado estadual está querendo entrar pelas portas dos fundos do Palácio de Canac. Mas o Tucano vai mais longe. Critica também a criação de secretarias na prefeitura de Terezina. Esses DUs são a cara da prefeitura. Infelizmente esse processo político, esse loteamento político da prefeitura está levando a esse retrocesso. As SDUs estão sendo esvaziadas, já foram esvaziadas em relação à limpeza pública, já foram esvaziadas em relação à pavimentação asfáltica e agora estão sendo esvaziadas em relação à questão da habitação. A resposta agora partiu do PTB. Segundo o deputado Elisaías, o Tucano Firmino Filho vive crise de identidade na política. Eu não estou conseguindo entender o deputado Firmino Filho. Desde quando foi eleito deputado estadual, ele não sabe se quer ser deputado estadual ou é prefeito municipal de Terezina. Porque ele se preocupa mais com a administração do prefeito Emano Filho do que com o seu mandato de deputado estadual. Se ele está discutindo políticas públicas que possam ajudar no desenvolvimento do estado do Piauí, defendendo todos os municípios do nosso estado, ele está preocupado com o município de Terezina. Se ele queria ser prefeito de Terezina, ele deveria continuar na política municipal e lançar sua candidatura a prefeito municipal agora no ano de 2012. Agora, quanto à questão da administração do prefeito Emano Fé, quem decide quais são os auxiliares que têm competência, que podem acompanhar, que possam ser seus auxiliares nessa sua administração, é ele.